Amigos do canal, tudo bem? Tô aqui mais uma vez, Felipe Gabriel Venturas Tô gravando esse vídeo aí, meus amigos Pra agradecer mais uma vez O carinho de cada um de vocês, né? Que tão tendo pela gente aí No nosso canal E pelo apoio, né? Que vocês tão dando pra gente E eu pedi desculpa também, né, pessoal? Pelo... Vou ter esquecido, né? De ter falado o nome de algum de vocês aí Na gravação que eu fiz Mandando um abraço pra todos vocês, né? Mas eu... Eu quero que saibam, pessoal Que desde já Que eu tenho um grande carinho Por cada um de vocês aí do canal Por mais que eu tenha esquecido o nome de alguém, né? Mas vocês podem ter certeza que Vocês têm um grande espaço aí no coração da gente Tá bom, meus amigos? E muito obrigado aí Por vocês não estarem desistindo da gente E... A minha princesinha não tá agora, né? Que eu acabei de deixar ela na escola E tô indo agora no mercado, né? Meus amigos Pra... Ver se eu encontro algum peixe hoje Pra mim tá fazendo frito, né? Pra tá mostrando pra vocês E... Assim que... Mas é... Que eu buscar ela na escola É bom que o peixe já vai tá aqui, né? Aí eu vou tá fazendo frito aí Pra tá mostrando pra vocês, né? Aí ela vai tá mandando um beijinho Um abraço pra cada um de vocês, né? Meus amigos E eu queria pedir também, né? Cada um de vocês Que ainda não são inscritos no canal Que tão vendo os vídeos da gente Que vocês possam tá deixando um joinha aí, pessoal Que vocês possam tá se inscrevendo, né? No canal da gente Pra tá ajudando, né, pessoal? Que... Com fé em Deus a gente... A gente vai conseguir também, viu? E é isso aí, meus amigos Aí eu tô só com... Minha princesinha tá pra escola, né? Ficou só os amiguinhos nossos aqui Só o... O Bob Feoso, né? E a Sofia Aí, isso aí, meus amigos, ó A Sofia, o Bob Né, Bob? Aí, meus amigos Eles é o tempo todo desse jeito aí, ó Só brincando mesmo E o tempo aí, meus queridos amigos Olha como é que tá o tempo no Goiás aí, ó Tá cedo ainda, né? Agora que é sete e pouquinho da manhã ainda O solzinho tá começando... Começando a aparecer, né? Olha lá, meus amigos Então, meus amigos É... O vídeo nosso hoje pela manhã é esse aí, né? Aí, mais uma vez, eu queria Pedir desculpa, né? Por ter esquecido de ter falado o nome de algum de vocês aí Mas vocês podem ter certeza que eu tenho Um grande carinho aí por cada um de vocês, tá bom, gente? Por mais que eu tenha esquecido o nome de algum de vocês aí Pra ter mandado um abraço pra vocês Vocês se sintam abraçados aí por nós, tá bom? E... Eu peço que Deus abençoe a cada um de vocês aí, pessoal Vocês... Desculpa aí que eu tô um pouco gripado ainda, né? Mas é... Logo, logo eu vou tá bem melhor E é isso aí A minha princesinha mandou um abraço aí pra cada um de vocês Que ela... Não pode tá gravando comigo agora Que ela tá na escola, né? Mas é isso aí, pessoal Esse é o nosso canal, né? É... Felipe Gabriel Aventuras E pra ficar melhor só falta você Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!